E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft e, mano, é o seguinte, pessoal, hoje eu tô trazendo aqui com o Orion e, galera, beleza? Orion aqui. Boa, galera, eu tô com a garganta muito zoada mesmo, fui no aniversário da Bibi e, realmente, eu peguei muita friagem mesmo naquela festa, mano, tava muito frio, né, quem é de São Paulo sabe o frio que tá aí, então, mano, a culpa da Bibi, minha voz tá assim, mas, seguinte, galera, como vocês podem ver, hoje estamos aqui no nosso mapa de corrida PVP com um tema muito top, que vai ser a Lucky Block do Broly, né, do Dragon Ball, do último filme que teve, que foi épico. Você assistiu, Orion? Eu não. Você assistiu? Não. Meu Deus. Eu fui, mano, é muito épico, galera, de verdade, o Broly, ele é muito poderoso, muito forte mesmo, tipo, ele é realmente forte, porque, tipo assim, o Broly, ele sempre vai ganhar do Goku, só que sempre aparece alguma coisa pro Goku se safar, é sempre assim, é... É, tipo isso, é tipo isso, tá ligado? Galera, deixa o like, deixa o like, que é muito importante, vamos jogar, então, aqui com a Lucky Block do Super Broly, muito top mesmo, deixa muito joinha, se inscreve no canal, o canal do Oreo tá na descrição, e é isso, galera, minha voz, vocês vão ter que acostumá-la por enquanto se, porque tá difícil, tá horrível, mano. Então, vamos aqui, vamos, ó, Orion, Orion, pega os itens no baú, a gente tem que abrir todos os Lucky Blocks, não vai usar, como que fala, você, é... Enderpeel, tá? Não vai usar Enderpeel. Partiu, então, Orion, 3, 2, 1, e, valendo, mano. Vamos ver que item vai vir isso aqui. Boa! Caraca, isso aqui é uma corrida, hein, galera, então a gente tem que abrir rápido, ou entre aspas, né? Ó, e veio o Lucky Block aqui, tá ligado, Orion? Aí tem que abrir todas. Beleza. Pô, por que que eu sempre sou péssimo no parkour? Me explica. Você é ruim, Orion? Ah, não, não. Ah, você não fez isso. Ó, você morreu pro Superman. Oxi. Dragon Ball bem misturado aqui, galera. Dá um spawnbolo aqui, meu bugou. Bugou aí? É, bugou, tô indo aqui agora. Se fora, aranha. Mó! Calma, difícil. Calma. Não! Caiu. GG, vai, Tontão. Calma aí, galera. Se inscreve aqui no canal, mano, é muito importante. Tem três vídeos todos os dias. Onze da manhã, 11h30 e 7h da noite. Alguns vídeos, eu não estou com a voz assim. Que saiu, na verdade, dois vídeos, porque tava adiantado, galera. E... E eu estou com a voz agora zoada. Péssima. Orion, você já teve a voz assim? Cara, às vezes. Quando faz muito frio, bebo coisa gelada. Aí já era, né? Aí junta tudo, né, mano? Aí, ferrou. Alguém? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Mano, galera. Juro. O duro que eu quero falar animado. Só que não dá. Porque não sai a voz. Jesus. Ah, não. Par... Uh! Não, você não fez isso. Calma. Eu vou botar o Thanos pra você. Que Thanos, mano. É o Broly aqui. Thanos. Você gosta do Thanos? Eu... Eu gosto. Será que quem venceria? O Thanos ou o Broly? Dá pra gente fazer um vídeo desse, galera. É, depende. O Thanos com a manopla ou sem manopla? Então... Ah... Aí já não sei, né? É... Eita! O Thanos é forte, galera. Pra caramba, velho. Sai, tio. Ah, mas o Thanos não voa, né? É. É. O Thanos não solta a Kamehameha. Então se o... Se o... Se o... O Thanos fica, tipo... Longe do... Do Broly... Não consegue pegar ele, não. Olha o Ghast ali, galera. Vamos tentar matar o Ghast. Eita! Eita, p... Olha. Nossa... O Tentão me deu uma barra, assustei. Cansarzinho, ó. Caraca, calma. 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 Boa. A hora ali, ó. Tá lucrativo, ó. Não. Deu não. Não! Ah! Não acredito, velho. Sabe você ficar ligeiro, fi? Nossa. Não tem como, não. Aqui não é... Não é Fortnite ficar tampando, não, velho. Pula, ó. Pula na manha mesmo. Opa! Ah! Caraca, eu quero matar muito aquele Ghast. Ah! Sumiu. Agora ele era. Que que foi? Uma fechada mata. Obrigado por falar. Acredito, mano. Não, eu falei do Ghast, né? Eu não, ué. Calma aqui. Meu Deus, velho. Ó, Orion. Será que o Block tá aqui no vento e tão legal? Sabe coisa ruim pra mim? Pra mim veio aqui uma fechada do dragão, mano. Sério? Sério? Não. Qual o seu pedido, Orion? Ah, meu pedido? Se você, ó, se viesse uma fechada do dragão pra você, qual os três desejos você pediria? Ah, primeiramente... Paz mundial. Ah. Depois... É, pra tirar a fome do mundo. Ah. Depois eu pedi mais... Mais... Três desejos. Ia ser infinito. Ah, eu pedi mais três desejos depois, hein? Cara, comenta aí, galera. É... Qual o desejo... Três desejos que vocês pediriam para o Shenlong? Na série do dragão. Eu pediria ficar muito rico. Paz mundial. E... Ó, ficar muito rico. Mais três desejos. Mais três. É. Por que que eles nunca pedem mais três desejos? Né? E era. Primeiro desejo era, eu quero mais três desejos. Eu nunca vi o Shenlong falar assim, ó, você não pode pedir mais desejos. É verdade. Tem que falar que não podia e beleza, né? Mano, é verdade, galera. É verdade. É uma teoria boa. Mano, a moral, véi. Que óbvio desse place. Já assistiu o Aladdin? Não, já não sou? Você assistiu? Ainda não. Tô querendo. Não vi ninguém falando nada ainda, não. Tem stories, nem nada. Aladdin. Nossa, é verdade. Tem Aladdin, Detetive Pikachu pra assistir. Olha, ó. Aqui não veio Detetive Pikachu, não veio. Cidade ruim? Nada a ver. É que tava nos Vingadores ainda. Mano, Vingadores... Vingadores já passou o Avatar? Passou. Com certeza. Sério? Sim. Agora fui mais... Do mundo. Caraca. Você gostou de Vingadores? Demais, mano. Fui duas vezes. Eu também fui duas vezes. Ai! Ai! Calma, galera. Boa. Mano, eu vou conseguir. Isso aqui não é possível. Oxe! Malou que... O que? Ai! Para. Passa a hora. Para de ser chato. Ah! Descontei. Até agora não sei ter se... Caraca, eu quero ganhar essa corrida. Passar aqui, não consigo não. Mano, tem umas Wackblock que eu tô quebrando e ela não quebra. Oxe. Né? Ih, que cora derrubou ali? Ah. Tô de olho, hein? Ah! Nossa! Pira! Eu vi essa. Eu ia te acertar, só que você quer eu sozinho. Você vem aqui? Pera aí. Ah, não. Boa. Caraca! Susto, cara. Mano, eu ganhei... Joines the game. Deu um susto aqui. Eu tô assim, ó. O cara já ficou em choque, filho. Né? Apareceram o Brine. Ganho Extreme. Rezei de Authentic. Imagina, do nada, mano. Invade o... O servidor. Mano, caraca. Agar, né? Quando eu comecei jogar Minecraft, um amigo me trollou. Colocou, tipo... O irmão dele foi no outro ditador. É. Jogou no Minecraft com o Nick Herobrine, mano. Cê acreditou? Ah, eu tava crescendo o Herobrine e tal. E tinha contado a história do Herobrine. Tipo assim, tava... Morrendo de bicho. Tá de cara. Tá ligado? Aham. E eu acreditei. Ele começou, tipo, a botar fogo na minha casa, mano. Nossa, mano. Cê chorou? Chorei, óbvio. Ah, não. Mata o Esqueleto, Favá. Ah, mano. Eu tô caindo sozinho. Mata. Pronto. Ah, mano. Esqueleto. Eu te ajudei. Ajudou. No finalzinho, eu ajudei. Nossa, o Esqueleto está. Tão. Tão. Toma. Calma. Tô, tô no respawn, rapaz. Uh! Olha, ó. Cê gosta daquela música? Dancinho. Tô, tê, 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 tê. Eu tô com você. Legal, né, galera, essa música? É, ué. Ah! Boa, não. Quase, cara. Mano, tá difícil o bagulho aqui do Broly, hein? Tá, ué. Será que o Bloco é difícil, mano? Eu só queria aprender a voar. Nossa, tá. Osso. Pegar a nuvem aqui, ó. Calma. A nuvem. É, ué. Ninguém agora vai me amar. Medrô, tá. Cara, quem curte Dragon Ball Super? Quem que assiste? Comenta aí que eu quero saber. Eu nunca assisti Dragon Ball Super. Mano, eu queria muito assistir, véi. Só que eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência pra eu ficar procurando episódios, tá vendo? Não, eu tenho paciência pra esperar a guerra lá, a batalha, tá ligado? Sim. Se tivesse algum aplicativo, assim, que eu consegui escrever e tal, de boa. Eu te fixo. Aí, de boa. Né? Calma. Orião. Sim. Abre todos os Luck Blocks, irmão. Cabei. Mentira. Aham. Mentira. Ganhei. Eu nunca consigo ganhar isso aqui, cara. Uim, galera, mano. Consegui vencer. Mano. Eu sou o pé do Parkour. Essa Luck Block aqui não vem nada demais, assim, galera. Pra isso aqui vem coisas épicas, mas a Luck Block do Broly até que não veio nada, assim, tudo mais. Mas espero que vocês tenham curtido. Se tivesse muito gostado, tem muito like. O canal do Ori está na descrição. Se inscreve aqui no meu canal também. Ativa o sininho. Estamos juntos. Segue aí no Instagram. Desculpa a minha voz, mas realmente estou muito doente. E é isso. Dá um tchau, Orião. Falou, galera. Falou, Zinho. Tchau. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você está vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau. Tchau.